Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do Youpi Inglês Criativo. Aprender inglês com música é muito melhor do que qualquer outro tipo de texto. A música te deixa uma memória afetiva também, então é muito mais interessante do que qualquer tipo de texto. Ok? Vamos falar aqui sobre a country music, que já dizia Ray Charles, que é, ela conta uma história. Então isso é muito bom, porque você tem uma sequência lógica das coisas. Vamos aprender aqui uma música sensacional do Gerth Brooks. Gerth Brooks é um dos maiores expoentes da música country atual. Então é um gênio da música country. Ok? Vamos lá aprender a música If Tomorrow Never Comes. O grande mérito de qualquer música é geralmente a ideia, o que ela quer passar. Isso aí é sensacional dentro do que ele passa nessa música. Vamos lá então. Vou colocar aqui também a letra, para facilitar a sua compreensão. A música se chama então If Tomorrow Never Comes. Se o amanhã nunca chegar. Vamos lá então. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping She's lost abyss for dreams So I turn out the lights And lay the arena down Thought crosses my mind Thought I'd never wake up in the pool Did she ever doubt the way I feel about her in my heart If tomorrow never comes Did she know how much I feel about her in my heart Did I try in every way To show her every day That she's my only phone Did she know how much I feel about her? If my time on earth was true She would face the world without me And if my time on earth was true She would face the world without me É isso aí, a ideia da música é genial. Vamos então falar parte a parte. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. Então, algumas vezes, tarde da noite, eu acordado, deitado, acordado e observo ela dormindo. Eu a observo dormindo. Olha só que legal. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. Ela está perdida em sonhos doces, sonhos bons de paz, né? Peaceful, é pacífico, né? Então eu apago as luzes e lay there in the dark. Fico deitado lá no escuro. And the thought crosses my mind. The thought, thought, O-T-H, thought, pensamento, crosses my mind. E o pensamento cruza a minha mente. If I never wake up in the morning. Se eu nunca acordar de manhã. Ou se eu não mais acordar de manhã. Would she ever doubt the way I feel about her in my heart? Olha só. Ela, algum dia, jamais duvidaria da maneira que eu me sinto a respeito dela em meu coração. Ou seja, ela duvidaria dos meus sentimentos. Isso é uma pergunta, é claro. Faltou a interrogação aqui, ok? Aí vem o refrão. If tomorrow never comes. Se o amanhã nunca chegar. Will she know how much I love her? I loved her. Olha o passado. Loved. Sempre o E-D é pronunciado levemente. Nunca você fala loved. É loved. É um D mudo. Então, se o amanhã nunca chegar. Ela saberá o quanto eu a amei. Ou eu a amava. Did I try in every way? Eu tentei de todas as maneiras. To show her every day. Mostrar a ela todos os dias. That she my only one. Que ela é a minha única. Ok? Muito bonita essa parte aí. Aí vem. If my time on earth were through. Se o meu tempo, a minha época na Terra, no planeta Terra, tivesse acabado. Olha só que legal isso aí, né? Se o meu tempo na Terra tivesse acabado. And she must face the world without me. E ela tem que ter que encarar o mundo sem mim. Olha só esse face aí, que é o rosto, a face, também é o verbo encarar, tá? De frente aí, alguma coisa. Então ela terá que encarar o mundo sem mim. Olha só que legal. Is the love I gave her in the past? O amor que eu dei a ela no passado? Is gonna be enough to last? Será suficiente para durar? A palavra last é o último, o passado, mas também é o verbo durar. Importantíssimo verbo, tá? If tomorrow never comes. Se o amanhã nunca chegar. Então isso aí é muito interessante, o raciocínio de como funciona essa música aí. Dele ver a esposa dormindo, ver a companheira dele dormindo e tal, e vice-versa, né? E ficar pensando como que vai ser sem ele, se tal, se ele fez a coisa certa, se o amor dele foi suficiente. E como que ela vai encarar o mundo sem ele. Então é uma coisa para todo mundo pensar na vida aí, tá? Você aprender inglês através de música é muito interessante. Uma música boa, você vai querer cantá-la e tocar várias vezes e tal. Essa aí realmente vale a pena, tá? É uma música genial, muito bem bolada, do Gert Brooks. E faz toda a diferença aí também. Inclusive no aprendizado, que ela tem umas palavras aí que tem tradicionalmente outras traduções utilizadas da forma diferente do tradicional, como o verbo last, por exemplo, né? E assim por diante, ok? É isso aí. Acesse o site inglêscriativo.com.br para conhecer os cursos YUPI, ok? Isso aí, conheça, curte, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo aí, porque é muito bom, música boa, qualidade, aprenda a pronunciar corretamente e ser feliz e aprender inglês. Um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Valeu! Curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Valeu!